Antes de começar a resenha, um recado para os membros do canal. Se você é um Redshirt All-American, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, um pouco mais cedo, porque é feriado, tem a live dos membros, em que a gente bate mais de uma hora de papo, vocês entram na tela comigo, e também sorteamos caneca, luva e camisas do sexto round. Então, se você é membro do canal, bota aí na agenda, daqui a pouco, 7 horas da noite, dessa quinta-feira, live dos membros. Beleza? Vamos para a resenha. Rolou hoje de manhã a tão aguardada coletiva de imprensa em que Sean Strickland finalmente teria a chance de atacar o campeão Israel Adesanya cara a cara por todos os ângulos desejados. E aí, supriu as expectativas? Entreteve? O americano conseguiu entrar na cabeça do rival para colher algum tipo de benefício no octógono? Para muita gente, inclusive, o ponto mais competitivo desse fim de semana seria exatamente a coletiva de imprensa. Mas a resposta curta é não. Strickland não gerou qualquer transtorno psicológico e nem trouxe um elemento novo. É aquele lance. Quando termos como prostituta, homossexual e enrustido já tinham sido ventilados, não tem muito mais para onde descer. Sean até resgatou aquele vídeo antigo do cara falando sobre masturbar o próprio cachorro, citou o litígio dele com a ex-namorada, que pede na justiça parte do seu patrimônio. Mas, de novo, o Easy é mais inteligente, psicologicamente preparado, do que muita gente da creche. Vamos lá. O que o Adesane aprendeu na última coletiva de imprensa que participou com o Strickland em que ele se deu mal? Aquela do Strickland zoando ele com o Poitain. Ele aprendeu ali que, nesse caso específico, não se combate fogo com fogo. Porque o americano sanguíneo, a flor da pele, se alimenta disso. Está disposto a gritar mais alto e falar literalmente qualquer coisa. Não tem freio nem limite. Então, o Easy foi pela rota do Floyd Mayweather contra o Conor McGregor. Calmo, sereno, pedra de gelo. Mesmo caso, o irlandês tem muito carisma, pensa rápido e vai gritar mais. Pra que se meter nessa competiçãozinha pra perder e parecer despreparado, ansioso e tenso? Quando, ao mesmo tempo, o silêncio e a tranquilidade te botam no controle da situação, principalmente quando se é um franco favorito. Tipo, meu amigo, você não vai conseguir me irritar. Pode falar o que quiser, porque, no final das contas, eu vou te bater do mesmo jeito. O Strickland nem saiu na foto, não participou do momento de pico, mais tenso da coletiva, protagonizado pelo Manel Cap. O angolano enfrentaria o Caicara França nesse card de sábado, mas o neozelandês se machucou e o brasileiro Felipe dos Santos, de 22 anos, o substituirá. Só que o Caio tava ali na primeira fileira. O Manel viu e começou a xingá-lo de tudo quanto é nome. Até atirou uma garrafa de água. Nesse instante, o Adesanya, companheiro do França na City Kickboxing, levantou e confrontou o peso mosca. Abre aspas, calha a boca e mostre respeito antes que eu te faça parecer estúpido, seu anão. Eu vou te enterrar, seu anão. O Taito Ivaza, coitado, que tava ali no meio só levando cusparada de ambos, levando perdigotos na cara, também intercedeu e pediu pra parar. Mas foi isso. Quem esperava um Strickland extremamente agressivo na coletiva, não rolou porque, como disse, o Adesanya não combateu fogo com fogo. Não levantou bola pra ele cortar. Ficou ali, tranquilão, e fez cara de paisagem. O próprio Strickland, em certo momento, percebeu que falar sozinho não teria o mesmo efeito e mandou um easy, por favor, me dê alguma coisa. Mas o que eu achei interessante foi a forma como o americano foi recebido, com aplausos e vibração do público australiano. Não tava esperando, mas se parar pra pensar, é até lógico por dois motivos. Um, a luta é na Austrália, e o Adesanya é radicado na Nova Zelândia. Ele nunca representou a Austrália. E entre os dois países, há uma pequena rivalidadezinha regional, tipo Rio e São Paulo, Brasil e Argentina, coisa do tipo. A campanha do Strickland, citando o passado do Easy, que carregou a bandeira da China nos tempos de kickboxing, quando lutava na China, e preferiu representar a Nigéria quando não mora lá há 24 anos, também funcionou. Muita gente passou a ver o campeão como alguém sem fidelidade, sem uma aliança real, que vai trocando de bandeira conforme as circunstâncias. Então, se o público da Oceania presente não vê o campeão como um representante, por que não celebrar o americano, que fala a mesma língua, e ainda por cima, tava usando um chapéu de crocodilo dandy? O segundo motivo, o próprio Strickland explicou bem em entrevista ao canal do Daniel Cormier. Abre aspas. Easy é personificação da estrela, como Lebron James, o jogador da NBA ou da NFL. Essas pessoas são artificialmente infladas pelo mundo. Os que dirigem supercarros e usam joias. Isso tudo não significa nada. E quando você me vê na frente da câmera, as pessoas pensam, você é como eu. Você não é o Easy, o Lebron James. Você é apenas um cara normal. O Strickland, de fato, tem esse apelo, principalmente junto ao público americano, de ser o cidadão médio, que fala o que pensa, mas tradicional, e não se dobra, não se curva ao mundo moderno. Só que o mais legal dessa coletiva de imprensa não foram os xingamentos que todo mundo esperava e não vieram. Foi a leitura do Strickland do que ele precisa fazer pra ser campeão. Abre aspas, eu estou pronto pra fazer com o Michael Bisping e abrir mão de um olho. Estou disposto a sacrificar o que precisa ser sacrificado para os deuses do MMA. Só entre aspas, a referência é quando o Michael Bisping veio a São Paulo lutar com o Vitor Belfort em 2013, no auge do TRT, tomou um chute no olho, teve descolamento de retina e praticamente perdeu aquela visão. O Strickland entende bem que se existe um cenário em que ele vença, esse cenário será recheado por dor, sofrimento e sacrifício. Essa é a mentalidade de toda a equipe, aliás. Olha a opinião do seu treinador, Eric Nixik, em bate-papo com o site MMA Fight, abre aspas. Esse é um casamento horrível. Temos que deixar a luta feia, transformar numa briga de quintal. Israel é top de linha, sabe fazer tudo. O Sean precisa de uma luta arrastada, corajosa. O desejo do Strickland é replicar exatamente o Michael Bisping vs. Anderson Silva, em que o inglês menor e menos técnico partiu pra cima, criou uma briga feia e espremeu o resultado. Mas, de novo, o Anderson tava bem no fim da carreira, não é o caso aqui. E aí, no final das contas, o trash talk e as provocações não mudaram o preço do dólar. Mas, por outro lado, o Strickland ganhou apoio popular e tá disposto a morrer tentando. Qual história eu vou contar aqui no 6 Round no próximo domingo? A do mundo em choque, sem eventos depois, na mesma Austrália, em que Holly Holm quebrou a banca e nocauteou Ronda Rousey no UFC 193? Ou o do Império da Lógica, em que o atleta maior, mais rápido, mais técnico, que se movimenta melhor e tem que ir de luta superior, vai passar por mais um sem sustos? Será que o Strickland vai botar o Rashten pra jogo e tentar pontuar? Ou, na hora H, ele fica cego e faz tudo o que o Easy quer? Lá na Stake, as odds subiram. O Strickland oficialmente paga 6 pra 1, enquanto a DeSânia tá pagando 1.16 pra cada 1 real arriscado. 16% no seu retorno, praticamente em linha com a renda fixa brasileira. Mas, junto com a Stake, conseguimos uma condição melhor pra quem, de todo modo, pensa em apostar no Easy. Se você se registrou na plataforma com código promocional 6º Round e tudo junto, a promoção vale pra quem for apostar em vitória simples no campeão de 50 a 500 reais. Aí, se ele nocautear no primeiro round, você recebe o dobro de tudo que você receberia. Se ele vencer por qualquer outro caminho, você recebe esses mesmos 1.16 normais e perde se o Strickland vencer. Não tem promoção pra vitória do Strickland porque a Stake patrocina o Adesanya. E o Strickland também já tá pagando 6 pra 1. Só se liga que você precisa ter um desses três documentos pra participar. Carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos, passaporte válido em vigor, ou o Carteira Nacional de Motorista, CNH, válida em vigor. Um desses três. Se você não tiver, não participa. Pra mais detalhes, segue lá o 6º Round no Instagram, que eu explico tintim por tintim nos stories. Vamos ver aí o que os deuses do MMA aprontam no sábado. Boa sorte a todos. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês concordam comigo que a guerra psicológica e essa coletiva de imprensa não mudou o preço do dólar, não gerou o efeito desejado a favor do Sean Strickland ou vem algo completamente diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não feche essa janela sem clicar no like, sem clicar na mãozinha positiva aqui embaixo, que é a forma de você retribuir, ajudar o trabalho do 6º Round. E se você é um membro do canal, um Ratchet All American, 7 horas da noite tem a live dos membros. E se já passou desse horário, o link pra live dos membros vai estar aqui. E você clica pra ver se você recebeu uma luva, uma camisa ou uma caneca do 6º Round e aquele bate-papo que é sempre jocoso e gostoso, beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.